E olha, temos novidades sobre o caso Dom e Bruno. A Polícia Federal do Amazonas prendeu novamente Rubens Vilar, Coelho, que é conhecido como Colômbia, suspeito de mandar matar o indigenista e também o jornalista em junho deste ano. Vamos conversar com a Carol Queiroz, que vai trazer os detalhes pra gente. Oi, Carol, bom dia pra você. Nós acompanhamos bastante o caso. Você sempre é pronta, atenta, nos trouxe várias informações à época. E o que você pode atualizar aí dessa nova solicitação de prisão do Colômbia? Deixa comigo, viu, Jairo? Ótimo dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no live. Olha, de acordo com a Polícia Federal, o Rubem Dario da Silva Vilar teve novamente a prisão pedida pela Justiça Federal de Tabatinga porque ele teria descumprido as regras que permitem justamente que ele permaneça em liberdade provisória. A Polícia Federal também informou que agora ele vai passar por uma audiência de custódia e depois volta pro sistema prisional e que deve também pedir a transferência de Colômbia para um presídio federal de segurança máxima pra evitar uma nova fuga. É importante a gente esclarecer pra quem nos acompanha aqui que em julho deste ano o Colômbia foi preso em flagrante em Tabatinga pela Polícia Federal pelo uso de documento falso. Com relação a este processo, ele foi condenado pela Justiça Federal e que ordenou também a prisão domiciliar. Além disso, o Colômbia responde a um outro processo que apura a participação dele numa organização criminosa armada e em crimes ambientais que possivelmente acontecem ali na região do Vale do Javari. Ele também é suspeito de envolvimento nas mortes do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips numa investigação que ainda está em curso. Só pra gente atualizar aqui de forma geral o caso Bruno e Dom, os outros envolvidos na situação, nos crimes, o Amarildo da Costa de Oliveira, o irmão dele, o Zinei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima continuam presos. A Justiça Federal marcou para os dias 23, 24 e 25 de janeiro do ano que vem, 2023, as audiências desses três envolvidos. Mas o fato é que agora a Colômbia, que é investigado por envolvimento também neste crime e que responde a outros processos, teve a prisão novamente decretada e vai voltar para o sistema prisional. Ponto contigo.